Alô José Almeida Rocha, pedra de futebol José Almeida, estamos aqui em clima de festa, que é na costa Apoi comigo sensacional o Jornal Tribunal da Região Fazendo acontecer, é pra ficar na estrada aqui no circuito Já por aqui ele, meu diretor de promovido Também vem ali meu Marconi, vai reclamando presença aqui no circuito Jornal Tribunal da Região, fazendo acontecer Apoi comigo sensacional, que bonito brilho com a venda É da cidade de Santa Luís, é o primeiro colocado Locutor Vex Apoi comigo o Jornal Tribunal da Região É sensacional, que bonito você curtindo Categoria primeira você curtindo Minha galera bacana Vem com a gente, vem curtir Jornal Tribunal da Região, apoio total, prefeitura, município de Cacol É o primeiro colocado, é Piauí é Brasil Faz acontecer, Vitão Alô Alexandre, também com a gente Apoi comigo sensacional, Jornal Tribunal da Região Ó a coção, é o pelado marcando presença No próximo sábado, a gente vai ganhar frio Colocação, vem fugitão O terceiro colocado, vira o verdinho É Jornal Tribunal da Região, tá com a gente Com a sua vida, José Almeida Apoi comigo, Caracol, vem curtir, vem se emocionar Caracol, a cidade que a gente quer A gestão do prefeito Gilson Feiro está revolucionando a cidade de Caracol E a deixando mais bela Construiu três portais nas entradas da cidade Para emperezar nossa Caracol E valorizar o turismo em nossa cidade Caracol tem obras de urbanização As ruas do município de Caracol Receberam mais de quarenta mil metros quadrados de asfalto Diversas ruas do município interiores Receberam calçamento É a gestão do nosso prefeito Gilson Feiro Construindo cada vez mais a cidade que a gente quer É o Pedro, é o Pedro É o Pedro Danilo, é o Pedro É isso aí, Danilo, é o Pedro É o Pedro É o Pedro É o Pedro É o Pedro, pode falar É Também, 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 vai Também